O presidente do Legislativo Municipal, Coronel Vargas, esteve no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. O local reúne inteligência, tecnologia e um trabalho compartilhado entre as Forças de Segurança de Santa Maria desde o mês de novembro de 2019. O quartel-general, conhecido como QG, na Avenida Medianeira, abriga as centrais telefônicas 153 da Guarda Municipal, 190 da Brigada Militar e 197 da Polícia Civil. Também a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, além de um moderno sistema de monitoramento da cidade em tempo real. Na CIOSP, o Coronel Vargas recebeu as informações através do Major Moreira, responsável pela organização e planejamento do centro. Existe um Santa Maria antes e um Santa Maria depois. Hoje, a tecnologia está aqui para nos ajudar. Nós recebemos a ocorrência, existe a possibilidade de monitorar, através do vídeo monitoramento, essa ocorrência, facilitando o despacho da sala de operações e para o atendimento da ocorrência. Nós conseguimos reduzir drasticamente o furto, o roubo, o estabelecimento comercial e o roubo a pedestre. Utilizamos muito a tecnologia, identificamos as pessoas, aqueles autores de crime. Então, agimos prevenindo e reprimindo também o crime, principalmente na área central. O grande objetivo é nós levarmos essas informações do que acontece aqui no centro integrado para os 21 vereadores, porque um dos pilares é a questão da segurança dentro do processo todo do legislativo. Então, uma informação importantíssima para os vereadores terem o conhecimento de como o sistema funciona e também aqui visualizar, na realidade, a parte operacional do sistema de segurança. Estamos de parabéns por tudo aquilo que nós vimos aqui. Estamos de parabéns e Santa Maria está muito bem segura, sim. Por meio da sala de monitoramento, é possível verificar a localização das viaturas, que são equipadas com GPS. Também é possível avaliar as que têm mais condições para atender determinado fato, uma vez que as ocorrências são todas recebidas pelo telefone 190 da Brigada Militar.